. . . . Olá pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Word. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai aprender a fazer algumas configurações na página do documento que você está utilizando. Com certeza quando você está fazendo seu trabalho universitário quando você tem que entregar um trabalho ou fazer qualquer coisa existe uma regra de tamanho de folha, tamanho de margem, orientação do papel como é que eu faço essas configurações todas? E é isso que a gente vai te mostrar nessa aula. Então, abre o seu Word, fecha essa janela que está aberta no Facebook que eu estou vendo e vamos começar o trabalho. Estou aqui na minha Ribbon da página inicial e vou gerar um texto. Vou gerar um texto randômico aqui, quero 10 parágrafos com 6 frases cada um. Vou fazer, ficou duas páginas de documento, ficou um documento bastante grande. E você talvez esteja se questionando por que toda aula eu gera um texto aleatório. Na verdade aqui o que eu estou te ensinando não é digitação, o teu texto você vai gerar. O que eu vou te mostrar aqui são dicas de formatação. Então isso aqui a gente pode fazer com o texto gerado automaticamente. Agora o que a gente tem que fazer é colocar nas formatações da página que você recebeu. A primeira coisa a se fazer para configurar uma página é ir para a aba Layout. Você pode clicar aqui ou apertar e soltar o Alt como eu já ensinei para vocês. Layout é a letra Q, aperta a letra Q e nós já estamos na aba de Layout. A primeira coisa que você vê no canto esquerdo são as margens, orientação e tamanho do papel. Isso é exatamente o que a gente quer fazer. Vamos começar com o tamanho do papel. Provavelmente você está entregando uma monografia ou alguma coisa assim e o professor te pede. Olha só, o papel tem que ser o A4 ou um modelo específico, o A3 por exemplo. Para fazer essa modificação basta você clicar em tamanho e escolher. O padrão é A4 com 21 cm de largura e 29,7 cm de altura. Você vai escolher qualquer tamanho de papel que esteja aqui na lista. E você vai ver isso do tamanho do papel onde? No envelope de papel onde você comprou. Então quando você compra aquele pacote lá de papel, vem escrito lá de fora qual o tamanho daquele papel. Então compre de acordo com as regras que foram estabelecidas para o seu trabalho. Ou então se não foi estabelecida regra nenhuma, você entrou na papelaria e na papelaria tinha lá, comprou o papel que você achou mais legal. Pega a embalagem, vê qual o tamanho do papel e coloca aqui. E se por acaso o tamanho do papel não estiver nessa lista? Fácil também. Se não for carta, tabloide, ofício, qualquer um desses aqui, basta você clicar em mais tamanho de papel. Aqui você tem uma lista maior ou então se não tiver o tamanho do seu papel específico aqui, você pode definir na mão a largura e a altura do papel. Aí você pode, se você não souber, ah eu estou com um papel aqui mas não tenho envelope. Pega uma régua, mede a altura do papel, mede a largura do papel. Isso vai influenciar diretamente no que vai ser impresso e o que vai ficar de fora na hora de você colocar para imprimir. Então por exemplo, se você colocar aqui um papel A3 e você utilizar um papel menor na hora de imprimir, por exemplo um papel carta, a sua impressora vai puxar o papel e não vai conseguir imprimir o finalzinho. Então inclusive o Word vai te informar aqui que talvez tenha problemas e tudo mais. Mas o fato é, você pode pegar a folha que você vai imprimir, vai pegar uma régua, vai medir a largura e altura e colocar aqui. Ou então, se você tiver lá um envelope com tudo especificado qual o tamanho do papel, é só você escolher na lista e está tudo feito. No meu caso aqui, nós vamos manter o tamanho A4, então eu quero o tamanho de papel A4. Outra coisa é a orientação, por exemplo, se você quiser imprimir a folha de papel em pé, você pode usar a orientação retrato. Se você for melhor, sei lá, você vai imprimir um texto multicolunado, sei lá, quatro colunas e é melhor você deitar o papel, você pode virar o papel e colocar ele no modo paisagem. Como é que eu faço isso? Acompanha aqui comigo. Para você girar o papel, basta você clicar em orientação e escolher entre retrato e paisagem. Por exemplo, aqui ó, vou colocar paisagem. Deixa eu diminuir o zoom, isso aqui a gente já aprendeu na primeira aula, né? Ó, perceba, o papel está deitado e vou colocar tamanho retrato, ó, o papel está em pé. Vou voltar para o paisagem, o papel está deitado e mais uma vez, vou voltar, o papel está em pé. Uma coisa que é muito comum é, às vezes, dentro de um trabalho, você ter um diagrama que é muito largo e uma das folhas você precisa deitado. Eu vou ensinar isso mais para frente, existem dicas para isso, tem como fazer, mas eu vou deixar isso mais para frente porque eu preciso falar sobre quebras. Então, em um dos vídeos que a gente vai ver logo em seguida, a gente vai falar sobre quebras. Então, eu preciso de quebra de sessão para a gente poder entender o que é uma quebra de sessão, para eu poder te mostrar que eu consigo deixar, sei lá, 50 folhas em pé e depois uma das folhas ou duas folhas ou folhas específicas do meu trabalho eu utilizar deitado dentro do mesmo documento. Dá para fazer, eu ensino isso para você mais para frente. Mais uma coisa que a gente tem que ver são as margens. Volto a dizer, dependendo do seu trabalho, se ele for um trabalho acadêmico, ele segue normas da Associação Brasileira, por exemplo. Então, você tem lá dentro das regras da ABNT qual é a margem lateral esquerda, qual é a margem lateral direita, qual o tamanho do cabeçalho, qual o tamanho do rodapé, quanto de margem tem que ter superior ou inferior, você precisa ter essas normas. Caso você não tenha, você tem alguns presets aqui que são ótimos. Mas, se você precisar de uma configuração mais apurada, mais precisa para trabalhos acadêmicos, sem problema, o Word te atende perfeitamente. Vamos começar com os templates mais simples. Se você quiser, por exemplo, perceba aqui, vamos continuar olhando de longe que fica mais fácil. Por padrão, todo documento do Word vem com margens normais marcadas. Essa margem normal é 2,5 em cima, 2,5 embaixo, 3 na esquerda e 3 na direita. Mas, se você quiser, por exemplo, aproveitar melhor esse tamanho de papel, você pode utilizar margem estreita. Está vendo? Já diminuiu o tamanho da margem. Tenha sempre em mente que margens estreitas para documentos de texto podem dificultar a encadernação do trabalho. Então, se você vai precisar encadernar, as regras da ABNT até preveem isso. Você vai colocar a margem esquerda ligeiramente maior para prever, meio centímetro se eu não me engano, para prever a encadernação desse material. Então, siga as regras e, se por acaso não houver regras, teste as possibilidades, verifique na hora da impressão e veja qual é o melhor modelo que te atende. Por exemplo, margens estreitas, elas são muito boas para documentos que não vão ser encadernados, eu simplesmente vou imprimir e o documento tem uma folha. Então, eu posso utilizar margens estreitas. Você pode usar margem moderada, pode utilizar uma margem larga, uma margem bem larga. Alguns livros utilizam, inclusive, essa margem larga. Ou então, margem espelhada. O que significa margem espelhada? Eu vou exemplificar aqui, clicando em Exibir e Várias Páginas, para ele poder te mostrar várias páginas, como o próprio nome sugere. Vamos voltar aqui para o layout. As margens espelhadas significam o seguinte. Eu vou utilizar a mesma margem superior e inferior e eu tenho margem, em vez de esquerda e direita, margem interna e margem externa. Esse tipo de configuração de margens é muito útil quando você quer imprimir frente e verso. Se você parar para pensar, pega um livro aí qualquer que você tenha a sua mão. Perceba que a parte da frente, você abriu um livro, a folha que está à sua direita, ela tem uma margem esquerda maior, porque ela foi encadernada. Se você virar a página, a parte esquerda tem uma margem direita maior. Então, o centro do seu papel, imagina um livro aberto, um livro aberto. O centro desse livro, ele tem que ter margens maiores, porque é ali que vai passar a encadernação. E é aí que você utiliza esse formato, que é o formato espelhada. Mas espera aí Guanabara, mas o meu professor passou normas específicas e passou medidas certinhas que eu tenho que fazer. Dá para criar também. Se você quiser, logo de cara, o que eu recomendo é escolha um modelo que mais pareça com o que o seu professor ou quem te passou o trabalho vai precisar. Depois que você escolheu um que é, por exemplo, eu quero imprimir uma apostila. Provavelmente vai ser espelhada, porque tem encadernação interna. Então, o que eu vou fazer é escolher primeiro o espelhado. E depois que escolher o espelhado, ele está marcado aqui, eu clico de novo e escolho margens personalizadas. Aqui nas margens personalizadas, ele vai dizer o seguinte. Ele vai manter todas as configurações anteriores, inclusive margens espelho, sem problema nenhum. E vai te permitir que você configure a margem superior, a margem interna, a margem externa, a margem inferior e a medianiz. Ficou claro? Essa situação é bem básica e provavelmente você sabe utilizar se você tem uma experiência mínima com Word. Mas é sempre bom ensinar, porque tem muita gente começando aí. No próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente coloca textos em duas colunas. Porque é uma coisa muito comum também, quando você vai fazer um trabalho, ter que precisar colocar textos em duas colunas. Duas, três colunas e configurar margens internas e tudo mais. Então, no próximo vídeo, a gente vai utilizar esse mesmo documento para fazer essas configurações. Nunca se esqueça, clicando aqui você faz a inscrição no nosso canal. E sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Clicando aqui, você vê a playlist. Então, se por acaso você chegou nesse vídeo e quer mais informações sobre Word, saiba que esse vídeo é de uma série de vídeos. E aqui você tem acesso a todos os que foram lançados até o momento. E aqui no meio, você pode fazer esse curso e adquirir um certificado de conclusão. Então, se você está precisando de um curso livre de Word, esse curso em vídeo, ele emite o certificado assim que as aulas estiverem completas. Não adianta fazer três, quatro aulas e esperar um certificado. Esse curso é composto de várias aulas. Assim que todas as aulas estiverem disponíveis, assistindo aqui pelo curso em vídeo, você vai poder imprimir o seu certificado. Mas o objetivo aqui não é imprimir o certificado, o objetivo aqui é para você aprender a utilizar o Word. É isso aí, pequeno gafanhoto. Pratique sempre, um forte abraço e até a próxima. Maldito 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 Tchau, tchau.